Relacionamento sem amor é o melhor que tem, porque esse amor é uma doença. Há muitas substâncias químicas correndo dentro do cérebro e do corpo quando você está naquele estado apaixonado. Nós chamamos isso aí de coquetel da paixão, né? Então é claro que o estrogênio e a testosterona elas têm um papel muito importante na área do desejo sexual. Aquela vertigem inicial que vem quando nos apaixonamos pela primeira vez inclui um coração acelerado, inclui a pele corada e as palmas das mãos suadas. Isso se deve à dopamina, à norepinefrina e à feniletilamina. Tá aí o que eu acabei de falar aí, tá? O nome delas. Então, a dopamina é considerada a química do prazer, produzindo uma sensação de felicidade. A noradrenalina é semelhante à adrenalina e produz o coração acelerado e aquela excitação, aquela empolgação. Agora, essas duas substâncias juntas, elas produzem isso que as pessoas chamam de elação. Elação. É um vocabulário não muito comum. Então tá aí no chat aí. Elação. Elação é a palavra relação sem o R. Então, o que é a elação? Elação é uma sensação de super-herói. É uma sensação de você possuir super-poderes. Tal qual, quem aí já teve a experiência de cheirar cocaína, é aquele estado. Literalmente, é um estado de droga, entendeu? Então, a elação, essas drogas juntas produzem essa elação, uma intensa energia, produz insônia, perda do apetite, como diz o outro, a perca do apetite, a perda do poder de concentração. Ou seja, apresenta todos os sintomas de quem não está mentalmente saudável. Mas, como o sexo é o cerne da questão, como o sexo é o foco, basta dar a isso um nome fofinho. Qual é o nome? Amor. Ah, que tudo fica resolvido. Vocês lembram quando eu falei disso no meu documentário, esse tal de amor? Então, galera, o corpo humano libera esse coquetel da paixão exclusivamente quando certas condições são preenchidas, são satisfeitas. E os homens produzem mais prontamente esse coquetel do que as mulheres, por causa da nossa natureza olfativa, típica, visual e olfativa, típica dos caçadores. Então, galera, agora, vamos continuar aqui na Redpill, dentro daquele tema muito parecido com o meu documentário, esse tal de amor. Então, imagens de ressonância magnética funcional têm sido usadas para observar o cérebro das pessoas quando elas olham para uma fotografia da pessoa pela qual elas estão apaixonadas. As imagens de ressonância magnética funcional têm sido usadas para observar o cérebro das pessoas quando elas olham para uma fotografia da pessoa pela qual elas estão apaixonadas. O que se vê, olha só, hein, o que se vê nesses scans dessa, dessa, cara, dessa gananha, não, de vez em quando ela, não sei se dá para vocês verem aí, ela está lambendo a minha perna, lambendo o meu joelho, e é o joelho, hein, mas dói para cacete a língua de gato, ela está, na cabeça dela, ela está me fazendo carinho, né, ela está me grooming, né, que eu passo a mão nela, ela me lambe, mas dói para cacete, mas voltando aqui. Então, o que você consegue ver nessas ressonâncias magnéticas, durante o estágio da atração, aquela fase, né, que você está doidinho com a cascudinha, naquela fase, naquela fase louca do não consigo pensar em nada além da pessoa amada, né, o que se vê é o impulso biológico para se concentrar, mesmo que temporariamente, em apenas uma pessoa objetivando uma única coisa, fazer neném. Os exames mostram o aumento do fluxo sanguíneo em áreas do cérebro, com altas concentrações de receptores para dopamina. Olha só, você quer ficar dopado. Associados a estados de euforia, desejo e vício. Mesmas áreas dos viciados. Altos níveis de dopamina também estão associados à norepineprina, o que aumenta a atenção, a memória de curto prazo, a hiperatividade, a insônia e o comportamento orientado para objetivos. Logicamente, objetivos de curto prazo. Em outras palavras, os casais no estágio de paixão focam-se intensamente no relacionamento e frequentemente em pouca coisa além disso. A pessoa apaixonada tem níveis mais baixos de serotonina, e os seus circuitos neurais associados à maneira como ela avalia a pessoa amada são suprimidos. Então, galera, é aquele negócio, ó, córtex pré-frontal eliminado na hora. É só chegar perto, às vezes só pensar, às vezes só ver a fotografia da pessoa. Porque o seu cérebro, mesmo você sabendo que é uma fotografia, o seu cérebro, os processos mentais do cérebro, não diferenciam de se é uma fotografia ou se é a pessoa de verdade. O seu cérebro, aquilo ali é verdade. Quando você vê uma violência qualquer no filme, mesmo que sejam os atores, não é real, são atores, né? Mas é tão bem feito, os atores são tão bons, os seus interesses, para o seu cérebro, o que você viu é real. Se é alguma tortura, se é alguma coisa, mesmo que seja pictista ali na hora, para o seu cérebro, aquilo é real. Muito cuidado com o seu cérebro. Esses níveis, estão continuando aqui, né? Então, esses níveis mais baixos de serotonina, são os mesmos encontrados em pessoas com transtornos obsessivos compulsivos. Possivelmente, explicando por que os apaixonados ficam literalmente obcecados com o parceiro. Então, tá aí, ó. Agora, para quem saca de inglês, né? Como o amor funciona. Se você se interessa nesse assunto que eu estou falando aqui, quer se aprofundar? Porque, né, eu vou seguir tocando barco aqui com o que eu programei. Aí, ó. Na página 6, aí. Página 6, dentro do cérebro. Tá, galera? Aqui, a química do amor. Esse processo químico, fisiológico e biológico, que eu acabei de descrever, é universalmente confundido com amor. Né? E o meu avô chamava de fogo de palha, e eu chamo de fogo de palha. Inclusive, eu falo isso lá no documentário, esse tal de amor. Né? Agora, esse processo biológico, galera, ele dura no máximo um ano. Muitas vezes não dura nem isso, mas existem muitos casos que ele vai até um ano. Comigo, ele não dura mais do que algumas semanas. Tem gente que dura aí seis meses, né? Mas até um ano pode ser que ele fique perturbando a sua cabeça. Entendeu? Porque é pra dar tempo de você pegar a cascuda lá fértil e fincar nela um moleque. O amor, esse amor aí, é uma falácia da biologia. Entendeu? É pra te deixar com o fogo no muladara, fogo no chakra básico. O pessoal mais novato aí talvez não entenda, em breve vocês vão entender. Então, galera, é... Né? Esse processo dura no máximo um ano, no melhor dos cenários, e tem dois lados opostos. Um lado, é que esse processo é responsável pela geração de novas famílias, e novas vidas no seio dessas famílias. E o outro lado, é que esse mesmo processo químico também é responsável pela destruição de milhares e milhares de lares na história da humanidade. Por quê? Porque o cara que já tem família, tem esposa, tem tudo, tem filho, ele com fogo no muladara da outra lá, começa a trair, porque ele é dominado pela libido dele. Ele não controla a sua libido. É a libido dele que controla ele. Então, por conta disso, ele vai arriscar por conta de uma perereca que muitas vezes nem é melhor do que a perereca da mulher dele, por causa de uma vagabunda, ele arrisca a família, arrisca os filhos, o divórcio vai se fuder. Porque o homem, sabe como é que é? Ainda mais o homem blupiu. O homem blupiu, nossa senhora, o homem blupiu é a figura mais perigosa que existe. Entendeu? Porque vai defender tirano, vai defender, entendeu? Estado grande. Então, mas não só o homem, muitas mulheres também, né? Ambos os sexos, principalmente em relacionamentos de longa data, caem na tentação de arriscar o seu casamento, a sua família, seus filhos e a paz de espírito por causa dessa porra, desse processo químico, achando que agora amam outra pessoa. Não é aquele negócio, não, mas eu amo, eu tenho que ir de acordo com o amor. Galera, você já reparou que isso aí virou uma norma? Isso virou uma norma. relacionamento sem amor, né? Relacionamento sem amor não vale a pena. Galera, o que vocês acham dessa afirmação? Relacionamento sem amor não vale a pena. O que vocês acham disso? você acha que essa afirmação aí é uma afirmação procedente? Vocês acham que é uma afirmação falaciosa? Você acha que existe contradição nessa afirmação? Ou você acha que a afirmação está dentro da lógica? O que vocês acham? Agora eu confundi a cabeça pela... Relacionamento sem amor você está porque quer estar e não porque precisa estar nele. Galera, logicamente, eu estou falando de qual amor que eu estou falando. Não estou falando do amor real, porque amor de verdade, ó, se você... Todo mundo que está aqui assistiu o meu documentário esse tal de amor, se todo mundo que assistiu o meu documentário esse tal de amor tem a obrigação de me falar agora o que é amor de verdade. O que é amor de verdade? Muito bem, ó. Acabou. Porque o amor de verdade é doação, sacrifício. Amor de verdade é doação, sacrifício, é isso, sacou? Agora, quando você vê que uma pessoa fala que ama a outra, você está vendo, ó, você... Quando você está... Se por acaso você pudesse ser uma mosca, você é uma pequena mosca pousada na parede, ninguém está te vendo, né? Imagina que você está na casa do seu vizinho e você está ouvindo o seu vizinho lá, recém-casado lá, ou então recém-juntado lá com a cascudinha e ela também, né? Ah, eu te amo. Ou então, principalmente, galera, principalmente, galera, e, ó, talvez vocês já passaram por isso, principalmente, você está lá na hora da meterola, você está metendo com a cascuda e está bom pra caramba e você gosta que aquela cascuda é boa de cama, você gosta de meter nela. Você está lá com ela, quantas vezes, ah, eu te amo nessa hora. Entendeu, galera? Quando as pessoas estão falando eu te amo, ou então, no caso lá, né, de estar simplesmente no dia dos namorados, dia dos namorados, mandou o presentinho, entregou o presentinho junto com a florzinha e a caixa de bombom, aí tem um cartãozinho, no cartãozinho coloca eu te amo. Entendeu? Esses eu te amo aí que você escuta aí os Blue Peel falar, aí você acha que esse amor deles aí, eles estão querendo dizer sacrifício e doação? Você está querendo dizer? Porque, olha só, quando o padre, quando a pessoa está casando, o padre pergunta, ah, vocês estão aqui aceitando livre e espontânea vontade ficar até a morte, mesmo na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Entendeu? Ou seja, o objetivo do casamento é a família em prol dos filhos. Ou seja, se em certo momento o seu parceiro ficar doente e começar a depender de você, você não vai divorciar. ou se em certo momento o seu parceiro, sei lá, perdeu o emprego e quebrar, você não vai divorciar porque agora ele não tem mais dinheiro, entendeu? É isso que você vê com os relacionamentos aí? Hã? Os relacionamentos aí de verdade, aí que a gente vê os casamentos aí, não precisa nem ser coisa tão drástica, aí a pessoa já está vazando. Então, galera, dentro dessa falsidade, relacionamento sem amor é o melhor que tem porque esse amor é a doença. Olha, galera, até a Idade Média, começo da Idade Média alta ali, começou os cavaleiros brancos, até a Idade Média, nesse período da Idade Média, isso aí que o pessoal chama de amor era visto como uma doença mental, cara. Não tinha esse negócio de, ah, não, mas eu não quero casar com ele, não, porque eu não amo, eu amo outro fulano, o pai e a mãe, não é amor, o cacete, isso é doença mental, mas não é amor, o que você quer dizer com amor? Amor de cu é rola. Entendeu? Se por acaso ele for ficar pobre a vida inteira, imagina o cara, o cara é rei e a princesa tá apaixonada por um vagabundo e o rei quer casar com ela, com o príncipe que é lá do outro reinado, dá pra poder, sabe como é que é os casamentos, né? Então a princesa não quer casar com o príncipe, não, quer casar com o vagabundo ou com o ladrão, sei lá, porque ama, né? Amor, que merda é essa de amor? Será que ela tá, esse amor que ela sente pelo ladrão ou pelo vagabundo é um amor que ela vai abdicar de ser princesa e agora ela vai lavar roupa, ela vai trabalhar pra sustentar o vagabundo, ela ama ele a esse ponto? Não, né? Porque se fosse amor de verdade, ela amaria ele a esse ponto. Ela abdicaria do trono, de tudo, abdicaria, e vai viver na favela, no meio das fezes, porque ela ama aquele cara, o certo seria isso. Então, nesse sentido, essa afirmação é falaciosa, porque isso que as pessoas chamam de amor aí é o oposto do amor, é o oposto. Entendeu como é que é? É uma doença. Foi por isso que você falou sem loucura, sem caos, ou sem box? Por isso que eu concordei com o Mr. Washington, porque o Mr. Washington, ele viu dentro desse prisma. Que isso que o pessoal chama de amor aí é deficiência mental, é passageiro. Você não pode tomar decisões que são perpétuas, decisões que são duradouras, baseadas numa coisa passageira, temporária, que acontece na química do seu cérebro. Com as suas emoçõezinhas lá, você é uma pessoa que não tem raciocínio crítico nenhum, dominado pela sua libido. Então, cara, ambos os sexos, tanto o homem quanto o mulher, arrisca a sua família, seu pai de espírito, arrisca a sua dinâmica boa de vida por conta dessas merdas, porque agora enjoou, acabou, o coquetel do amor acabou o efeito, e a mulher ficou pançula lá, porque teve dois filhos já, então agora você está com a secretária nova, ou então ficou conhecendo não sei quem lá no consultório do seu dentista, e agora você acha que ama, porque a pessoa é novidade. Então, você ama, aí você faz merda, perde a guarda dos filhos, perde a sua casa, perde tudo, a mulher te fode, ainda fica puta com você ainda, porque você está com outra cascuda, ainda te mete uma falsa acusação que você abusava dos filhos, então você vai se foder por conta desse negócio. E a mesma coisa acontece, tem muita mulher também que põe em risco um bom marido, um cara legal por causa de vagabundo, que a mulher tem muito, a mulher gosta dos bad boys. Então, na verdade, essas duas pessoas que se uniram e preferiram arriscar tudo por conta dessa merda, desse amor, na verdade, essas pessoas, elas não amavam nem mesmo aquela primeira pessoa que elas se casaram para poder meter o chifre na pessoa e agora ama a outra. Elas não amavam nem a primeira, vai amar a segunda? Elas não amam nem assim mesmo, elas não sabem o que nem quem elas são, como é que pode amar uma coisa que você não conhece. Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro O Homem Insubmisso Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento de uma forma objetiva, simples e organizada num passo a passo, então você vai adorar o meu curso independência emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em auto-observação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto